Eu vou beber seu cachacinho 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 Não morreram Porque o nube não pode te abraçar Fala aqui que é danadinha Então gente, olha Dantei se vai Dantei Tem um chuleque Tem um chuleque E um óculos Oi, eu tô aqui com a minha filha Oi galera do canal Yuri, aqui também tem posição de velocidade Caca de manava É uma tolada Gente, hoje eu tô aqui Jura, olha no meu, olha no meu Olha na minha caixa de manava E eu fico aí mesmo Gente, hoje eu tô aqui com o Messias O Divac Natural Ai Yuri Furacão Yuri, tô doido A gente tá com furacão A gente tem que se proteger Eu sei que não sabe o que O Divac Natural Terminei Yuri, que que é isso? Uma balanha Escorreguei meu mamãe Yuri, é pra vocês Fafado É um terremoto Não Ai Eu pensei que é a porta de velocidade Essa daqui, ó Tem mais de velocidade nela É sim Porque de novo tá Olha Igual o do chulelau Mas é mais rápido Vem Que dá pra tomar até a pessoa aí Tu não pode Yuri, pega a poção de velocidade Yuri, olha aqui Tu tem a caixa de manava Eu sei, eu sei Quem é que botou essa merda aqui Não pode pegar Nossa, fica atrapalhando, cara É, mas é engraçado Tem óculos Tem óculos Gente, mas antes Já deixa o seu Like E se inscreve no canal Yuri Tem um desastre Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Tem um desastre Sobre alguma coisa Subir aonde Vou ficar aqui Vou ficar aqui É o Jeff Jackino É um assassino O que? Seu sexta-feu É o Death Killers O Death Killers Ele tá perto de mim É um assassino Bebe a poção Que ele é rápido Pega a poção Bebe Não Eu proibir 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 Eu ganhei Nós ganhamos Bate Bate Também tava A gente pra cá Isso, a gente ganhou Também tava A gente A gente pode A gente pode Compar item Tem, no shopping Eu sei o nome Shopping E também tem O vencer com os fome Eu acho que Eu acho que Agora Eu vou subir Na Na casa Também tem Desastreio De uma casa Ok Que fapa é isso Tu não pode Cortar nesse Barra de borracha Ai Socorro Socorro Ui, pera aí Ui, que que é isso? Ah, vai me pagar Eu tô me vendo Ah, minha cabeça Eu vou me esconder Eu vou me esconder De tarde da casa Ai, minha cabeça Não Não, não tá me vendo Não Ganhei Ganhei Bate Eu ganhei Gente, eu ganhei Gente, deixe like E bota aí nos comentários Se você gosta Desse tipo de vídeo De alegria Aqui é a caixa Aqui é a caixa Que legal Aqui é a caixa Que a gente diz O que vai acontecer Meu Deus Tu parece um lever O que é isso daqui? É, mas é caixa A caixa A gente tem que entrar na caixa? Não, a gente tem que A gente não pode Cortar nessa caixa A gente pega Quando vira zumbi Eu vou te pegar Vai? Não, acho que vai morrer Vai morrer pra atento Vou ficar aqui Ganhamos Muito fácil É Muito fácil Nossa, o que eu fiz É muito fácil É Você quer começar? Não Qual é o desastre? Ah, o truque não pode O truque não pode te acertar E ele tá bem pertinho de mim Uri, fica voando Você quer que eu vou ficar Vou ficar voando Com o balão Tô em cima da cama Uri, olha o que eu vou fazer Aumenta aqui Tá todo aumentado Olha o que eu vou fazer Ontem é a caixa Ganhamos Bate Uri, eu não tenho Eu tô com o teu ponto Eu tô com 125 Mais que tu Dá pra trocar com as coisas na loja Mas ainda A gente Esqueceu Que é o desastre Um monte Desastre Tá tudo Live Live Caralho de baixo Vamos ver Ah, eu tenho que pegar Um xilingue Pra matar Um xilingue Tem uma ideia Eu vou pegar o xilingue Eu não vou matar ninguém Também não Eu tô matando todo mundo Deixar 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 Matou Menina Tu matou Eu vou ficar escondida Aqui, ó Aqui dentro Aqui dentro Ele pensou Só pra te vir Deixar 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 Ah, que legal Porque eles deram Um xilingue pra gente, né? De presente É, de legal Muito legal Olha, meu Eu tô escondendo lixo Mas o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Sai daí Sai daí Por favor Sai o que eu vou fazer Fica no meio Fica no meio Fica no meio Oi Sim, olha O que eu vou fazer Vou botar aqui A caixa de banana E eu vou botar Vou escorregar Não, não, não Eu vou botar A caixa de banana Aqui, ó O que eu falo de prática? Eu nem vi Eu falo que eu vou botar Não, mas eu vou botar Com o mano Mas deixa eu Gente, agora Eu vou comprar Ah, eu tô escorregando Cadê o xilingue? Shopping Shopping é uma É um É um Que tem o nome de shopping Ah, decou Cadê o xilingue do shopping? Ah, é o Jeff Não! Não! Jeff, eu fui daqui Porra, balão, balão Ele é o melhor Balão, que burro Balão Agora eu vou escar te olhando Cadê tu? Aqui, ó Oi, Jeff, The Killer Você sabe o que? O que é o pior? Eles não avisam qual é o divarte A gente tem que se desculpir ainda Não, mas tem o nome De Jack Tá É um ataque É um ataque Ah, o ataque de... É um ataque de... 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 De quem? De terra Eu vou ficar bem imunos de vocês Vamos esconder O do castelo O ditado do castelo Me filha, vem Vem, vem Vamos esconder No ditado do castelo Me filha, vem Eu vou colocar uma coisa Eu bloquei uma bola Não tem como comprar Eu não dou fácil de eu comprar Como é que compra? Olha, dentro Aqui Vou colocar um caderno Uma arma Que legal A gente nem sabe o que a gente compra aí Depois a gente pega Oroca ponquei Oroca ponquei O que? Dá pra pegar É, legal Mas eu perdi Perdeu? Aham Perdeu não Tu tá aí Tu tá aí Tá vivendo a cuca Não posso mais escolher A bola de... A bola de bola A gente sabe que eu vou sobreviver Manda no comentário A gente sabe que também tem desastre Sabia que também tem desastre no shopping A gente sabe que também tem o chão é lava Mentira Tem Sobre as vemos Cuidado porque pode ser chão é lava Então eu vou ficar em cima da casa Sai lá Que sou o patinho Por mim Então a gente só pode pegar A gente só pode pegar O chão é o bebê Não Estilengue 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 Balão Estilengue Não, eu tô me matando Estilengue Estilengue Não Dá pra tu jogar Não, eu morri Perdi tudo Yuri Você tá Eu tô ficando com a bola Não, para não Mexe nada Yuri Pega mais Você tá sentindo Mexe na tela Não Tu tá estilengue Eu não Morri Morri Eu não No último segundo Eu sei nem o único que ia sobrar viver Gente, vocês não tem ideia É muito difícil Eu morri no último segundo, cara É É bem legal, né? Não, de novo Ah, brinca, tá, brinca Acabem a cara Não Eu tenho cabelo Eu vou ficar em cima da casa então Não Em cima da casa Tem também Eu acho que é em cima da casa Dá o que eu quero mais alto Não Vai dar o que eu quero mais alto Tem zumbi apareceu Eu te disse Agora é seu Estão pela porta Os zumbis Morri Minha cabeça Ui, eu sei Eu sei o que eu vou fazer Ah, não Eu botei a casa E não Para os zumbis Escorregar Morreu Não Eu ia botar a casa E não Só uma pessoa sobreviveu E agora Qual é o Vodvarte Gente, olha Sério É muito difícil Vou pegar Vou pegar Aqui Caramba, profundo Vodvarte Big Sobre Ah, então Eu vou ser Alguma coisa Que bicho feio Ah, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui No meu esconderlígio Eu vou ficar aqui Na aula do zumbi Que eu ficava No meu esconderlígio Tudo certo Né Amigo Ai Eu ia dar Eu ia dar Eu tenho um esconderlígio Ótimo Para os bichos Não vê a gente Gente, com certeza É a que eu vou fazer Viver Vem andar Essa mulher É Dá-me dar Só pra te vir Só pra te vir Só que eu falo Da te abenal Eu continuo Mas eu só vi Sai Não Sai, sai Raibra ou fog Então Deixa eu ir lá Não sei Ah, não O sapo O sapo A linha Que ele vai pegar Tu Ele é tão colorido Eu tô Continuando A minha chaminé Ele sumiu Sumiu Então ele Vai dizer Que a gente Sobreviveu Ele Aqui gosta De aventura Eu sou de fala A gente Quero ficar aqui O meu barão Tá aparecendo tudo Eita Sobrevivemos Agora Cancelar O próximo Debaixo Natural E Fui Tchau 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 Tchau